Olá, eu sou Dilson Rodrigues e eu neste vídeo quero te fazer uma pergunta. Você sabe se motivar? Não? Pois eu vou lhe ensinar. Vem comigo. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora para você não perder nenhum conteúdo que eu vou te entregar. Segue a vinheta! Um dos maiores equívocos que as pessoas têm é que alguém pode motivar alguém. Ninguém motiva ninguém. Primeira quebra de paradigmas. O que nós podemos é inspirar as pessoas. O que nós podemos, eu como palestrante motivacional, o que eu posso é criar condições, acessar os recursos internos que cada um tem em si e a partir daí, eu atei o fogo, mas quem faz o fogo pegar é você. Então, é óbvio que as pessoas que sabem se motivar, que são automotivadas, elas se inspiram muito mais em pessoas que também são energizadas, que também são motivadas, que são os motivadores. Mas na verdade é que essas pessoas acessam esses recursos dentro de cada um e mobilizam essa energia, esse ânimo, esse desejo, essas respostas que elas buscam. Então, quando se sabe fazer esse caminho de acessar esses recursos interiores e mostrar o caminho para chegar às respostas, as pessoas se tornam motivadas. Então, é óbvio. E eu pergunto, como você sabe, como você pode se motivar? Então, são hábitos. Tudo é questão de hábitos, práticas. E a gente pode tirar isso, um exemplo, é um livro de Stephen Covey, Os Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, na vida, para que você adote uma postura, você tem que criar esse hábito. Isso tem a ver com aprendizado, com você imprimir no seu subconsciente, nas suas sinapses, novas formas de pensar, sentir e agir. Então, existem algumas práticas, hábitos, que fazem a sua energia ser minada. A sua alegria, a sua vontade, a sua força, acabarem ficando mornas, sem gás. Vamos! Vamos! Uhul! Uhul! Pronto. Então, como você sabe que isso está acontecendo? A autocrítica. Auto-sabotagem. Falta de amor próprio. Não aceitação. Não aceitação das suas raízes. Sua família de origem, seu pai, sua mãe, quem te deu a vida. Se você não tem esse vínculo com você mesmo, você não sabe quem você é, de onde você veio. Se você não está bem com esses fatores, nada na vida vai te motivar. Nada vai dar certo. Porque tudo vai ser efêmero. Tudo passageiro. Porque você não tem raízes. Você não tem chão. Você não tem sustentação. Então, se volte para si mesmo, se volte para a sua família, se ame, se aceite, se perdoe. Ame, aceite, perdoe, libere o passado, acolha aquilo que faz parte, aquilo que não tem como mudar. Simplesmente aceite e se volte para o presente e agora sim, construa o seu futuro vivendo o presente. Então, esse é um ponto. Você tem que eliminar tudo aquilo que lhe destrói. Auto-crítica, auto-sabotagem, comparações. É uma das coisas mais eficazes para você desmotivar alguém e fazer comparações. Porque sempre vai ter alguém mais bonito, mais capaz, mais inteligente, mais estudado, com muitas outras habilidades, que já estão fazendo coisas que você não faz. Então, se você for procurar, você vai encontrar sarna para se coçar. Também a outra forma de você fazer comparação negativa é se comparar a cachorro morto. Pessoas que estão em situações precárias, pior do que você. Isso é orgulho. E nada de bom vem do orgulho. Então, seja você. Único. Única. Então, se compare consigo mesmo. Se compare consigo mesma. Pare de ficar olhando para as outras pessoas nesse tom de se comparar. Porque, na verdade, é orgulho. Porque você queria ser igual e superar aquilo. Isso é inveja. Altamente destrutivo. Então, abençoe aquelas pessoas que estão em condições melhores do que você. Mas elas são únicas. Como você é único. Você é bom em alguma coisa que nenhuma outra pessoa é. Você tem características e talentos que não se compara a ninguém. Então, para se motivar, pare de ficar olhando a vida alheia. Foque na sua vida. O que você tem de bom e o que você tem a melhorar. Então, reforce aquilo que você tem de bom. Porque esse é o seu diferencial. Mas trabalhe ataque aquilo que você precisa melhorar para você ser ainda melhor. Você ser a sua melhor versão. Hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Essa é a sua meta. Para que amanhã você seja melhor do que hoje. E assim você vai progredindo sempre sendo a sua melhor versão. Esse é outro ponto muito importante para se motivar. O terceiro ponto extremamente importante para se motivar é a rotina do dia. As pessoas não dormem bem. Acordam mal. E a primeira coisa que fazem é abrir o celular e olhar. A rede social. Aí vai para uma. Vai para outra. E vai para outra. E é gente falando mal de política. E gente postando coisa que você odeia. Já fica logo com raiva. Já fica logo com a vibração baixa. Ou outra. Trazendo informações. Mais notícias. Somente mais notícias. Ou muitas fake news. Que tudo está uma crise. Que tudo está muito ruim. E você já se impregna. De notícia ruim. De energia ruim. Aí outras vezes você fica com inveja. Porque enquanto você está ali. Tendo que acordar de mau humor. Indo trabalhar no que você não gosta. Vivendo uma vida que você não está satisfeito. Não está satisfeita. E vê a pessoa lá postando. Viajando no Caribe. A pessoa está em Paris. A pessoa está viajando e não sei aonde. Andando. Trocou de carro. E só postando coisas que você gostaria. E você não tem. Se comparando. E fica mais para baixo. Então. Não acesse o celular assim que acorde. Você quando acorda os primeiros minutos. Seu cérebro ainda está em ondas alfa. Com o subconsciente. Mais ou menos que aberto. Entreaberto. Ou seja. Tudo que você introjetar no seu subconsciente. Vai se tornar a sua realidade. Então. Se você acaba de acordar. E coloca um monte de notícia ruim. Ou um monte de emoções. Conflitivas. Aflitivas. Conflituosas. Você vai ter o que? O seu subconsciente impregnado. Dessas emoções e situações semelhantes. Vão ser atraídas. E vão acontecer durante o seu dia. Durante a sua semana. Então. Acordou. Faça orações. Faça meditações. Faça reprogramação mental. Faça afirmações e declarações. De que você. De empoderamento pessoal. Eu posso. Eu sou. Eu sou. Já sendo o que você quer. Sentindo o que você quer. Vira a ser. Mas você falando. Afirmando hoje. O que você já é sentindo. Impregne. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Hoje eu consigo realizar tudo o que eu quero. Hoje é o melhor dia da minha vida. Então. Faça essas práticas. Então. Essa já é a terceira prática. Para você se motivar. E aí. Para finalizar. A quarta prática. É. Entre no fluxo da vida. Foi. O que nós falamos em um outro vídeo. Em relação. Assiste aqui nesse card. Um outro vídeo. Falando. Sobre. O fluxo. A aceitação. Para você ser resiliente. Quanto mais você for resiliente. Você saber aceitar. Aceitar não é se acomodar. São coisas diferentes. A aceitação é você. Compreender que existe um fluxo do impermanente. Isso é pura mecânica quântica. Que você não tem controle sobre esse fluxo. É um rio. Que está se direcionando ao mar. A água em movimento. Então. Esse fluxo. Que são os acontecimentos que não estão sob o seu controle. Você vai entrar. Nesse fluxo. Eu não vou lutar contra. Eu não vou colocar energia contra. Eu vou. É possível eu atuar. Eu atuo. Não é possível. Eu aceito. E vou focar em soluções. Quando você começa a ser mais flexível. As situações não tão desagradáveis. E desafiadoras que possam surgir no seu dia a dia. Você vai ser uma pessoa mais leve. Você vai ter um dia mais leve. Não significa que não vai ter dificuldades. Problemas ou situações para você resolver. Mas você vai encarar essas situações de uma forma leve. Então gente. Se motive. Porque as pessoas altamente motivadas. Altas frequências. Vibrando alegria. Amor. Assintação. Gratidão. Isso atrai mais. Situações semelhantes. É a lei da atração. Espero ter contribuído. Pratiquem. Construam novos hábitos. Hábitos poderosos. Hábitos abundantes. Prósperos e felizes. Porque são esses hábitos. Que vão construir a sua realidade. Num futuro e muito em breve. Espero ter ajudado. Um beijão. Sucesso e paz. E vamos em frente. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri